Ele é o crítico de TV mais competente do Brasil, participante da dupla de dois mais importante do Brasil, Zé Armando, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, os caras param na rua, e aí a dupla de dois, imagina, gosto muito, bom, Zé Armando, você se encontrou com um grande ator global, e ele está super em alta, cotado até mesmo, você me falou, para ter o seu programa na emissora? Se não o programa, quase o programa, porque sem a Fátima, mas é cobrindo a Fátima. De quem estamos falando? Dan Stubach, né, que é, você sabe que é um cara bacana, que ele atua em rádio, faz cinema, faz teatro, e é um cara, Rony, assim, muito simples, né, se você encontrar com ele, ele é um cara simples. Já esteve aqui várias vezes no programa? Ele é um cara que, ele gosta do que ele faz e pronto, não tem, ou, eu preciso do holoforte, preciso fazer minha profissão. Ele não é aquela mega estrela, aquele pessoal cheio de nome toque, pelo contrário. Muito talentoso, respeitado por quem trabalha com ele, um cara bacana, legal de bater papo. Eu ouço ele na CBN, ele está lá na CBN, então, CBN. Finalzinho da tarde. Isso, isso. Inclusive, eu queria até agradecer a Bárbara Lafetá, a Rede Globo, naturalmente, por ter liberado uma entrevista que fecha você, que ele fez com você, que teve um tom de conversa. Foi, você sabe que, na verdade, eu sentei, comecei a falar e, quando eu vi, a câmera estava ligada, né, eu falei assim... Maravilha! Então, vamos continuar no jeito que está assim. Maravilha! Porque é isso, cada vez que eu encontro, né, é engraçado, é interessante isso, que esse é o bastidor, né, cada vez que eu encontro com ele, é um bate-papo, às vezes é no aeroporto e a gente sai conversando ali, e conversa como camarada, né, como, como... E aí, essa entrevista foi nesse tom. Ah, então, eu estou curioso. Vamos ver? Vamos lá! Roda! Olha, se eu fosse Deus, não sei se eu entraria em depressão como o Deus de Dan Stubach, que foi ter que procurar uma terapeuta, a doutora Ana. Por que que Deus fica tão... Porque Deus está calado há muito tempo, né? Deus não fala com a humanidade há muito tempo, então ele está meio assim, putz, não falo com vocês há muito tempo, tenho muita coisa guardada há dois mil anos para falar, achei que o tempo resolvesse tudo, mas o tempo não resolve tudo, então procura a personagem da Irene. Ele fala também que tem muita gente falando por ele, né, e isso cabe para todas as religiões, enfim, mas que então está a hora de ouvir direto da fonte. E daí, então, ele começa a falar das suas agonias, mas ele não vem só para falar, ele vem para resolver. Eu quero me resolver, eu quero que você me ajude a me entender, a entender por que que eu estou calado, o que que aconteceu comigo. E calado há um bom tempo. Ó, o Dan Stubach está em casa, eu já fui falando de Deus aqui, peça é meu Deus, no Teatro Faap. Vamos começar do começo. Meu nome é Ana. 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 E o seu? O meu? O seu nome, por favor. Eu sou quem eu sou. Mas com certeza tem um nome. Você pode me chamar de... 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 Televisão, rádio, teatro, o que que mais? Dá tempo de fazer cinema? Cara, esse ano, esse ano tá uma doideira, esse ano. Eu fui convidado para fazer um filme, acho que não vai dar para fazer por causa da... Nesse ano eu não planejei isso, mas esse ano eu já foram, eu já fiz duas séries, né? Experientes com o Fernando Meirelles e o Segundo a Dama, que vai ao ar daqui a pouco, com a Coelho Zé Perecer, direção do Carlos Araújo. Aí junto fiz a Fátima, né? O programa da Fátima no ano novo e depois no carnaval. E ensaí uma peça que é essa, que é o meu Deus e dirigi outra peça que já tava dirigida, mas coordenei a estreia dela, que é a peça que eu fiz, Toca do Coelho, que tem a Maria Francândia e do Janequini, entre outros atores lá no Rio de Janeiro. Então, foi tudo ao mesmo tempo agora, além do feed, do rádio. Do Saia Justa. Do Saia Justa, além do rádio na CBN já há oito anos, eu vou completar oito anos agora. E além do teatro que eu coordeno aqui em São Paulo, que eu faço curadoria, que é o Eva Herz. Tem que ser quase que Deus mesmo, né? Pra administrar tudo. Não, e ter bons amigos e boas pessoas trabalhando contigo. Desculpa, eu entendi você dizer que eu sou Deus. Na linguagem, então, são plataformas muito diferentes, né? São caminhos muito diferentes. Como transitar em tudo ali ao mesmo tempo? Ah, você ser disciplinado com o seu tempo, não perder muito tempo com a internet, já que você falou em plataformas, porque a gente perde muito tempo devaniando a internet, é dando importância demais à internet e o que acontece, o que é a vida é o que acontece aqui, né? Eu acho, pelo menos. E aprendendo a dizer não. Dizer não é uma enorme, como é que se fala assim, ganho de tempo. É fácil dizer não? Não. Não é não. Pra mim nunca foi. Quando eu era garoto, era muito difícil, pelo contrário. Acho até por ter tanta dificuldade, ter uma certa timidez, uma dificuldade de dizer as coisas, como também ator. Porque como ator, tá tudo pronto, você diz o que tá pronto e é uma delícia e as pessoas ouvem você de alguma maneira, falam de você através daquele texto, né? Mas como diretor, você tem que criar. Você tem que, pelo menos, conduzir ali. É, e é uma delícia. Eu dei aula durante 11 anos e dando aula e você dirige espetáculos. Eu fiz isso com 14 amadores. Então, durante 11 anos eu dirigi espetáculos. Quando eu fui trabalhar com eles, atores profissionais, foi a primeira vez. Então, Johnny Kine, Maria Fernanda, Selma Egrê, o Felipe Hintz e a Simone Zucato, que também é produtora do espetáculo. Você encontra esses atores e é outro papo. Mas acho que eu tava muito preparado e muito afim. Uma peça sobre paternidade, né? Sobre filhos, sobre infância, sobre criança, sobre perda, sobre família, era tudo que eu queria dizer. Aliás, me tocou muito e confesso pra você que eu compreendi o trabalho da Maria Fernanda Cândido na cena. Eu acho que aquela cena justifica tudo. Na hora que os dois estão sentados ali na ponta do palco e ela vai com a mão assim, pega na mão do marido ali, ali ela desmonta, né? Assim, ela volta ao que ela era antes, né? Ah, você é bom observador. É a primeira vez na peça, no espetáculo, que ela procura o marido, né? Ah, o tempo todo tá distante. Se a pessoa não se ligou disso, mas pelo menos emocionalmente, ela entende que é uma coisa diferente. É uma peça toda construída em cima daquilo que eu gosto, que eu acredito, que é a sutileza. E aquilo que é a vida, eu acho. A vida não é só engraçada, nem só uma tragédia. Ela é os dois. É uma grande mistura, uma grande mistura de tristeza e alegria. Por isso que eu adoro esse espetáculo e eu adorei ter feito desse jeito. Agora, nessa peça, a gente tá num do Senado, de um lado do palco, né? Deus faz reunião com a doutora Ana nessa mesa. Faz, faz. Eu sento aí onde você tá. Não, eu sento aqui uma cena e a Irene senta aqui e numa outra cena eu sento aí, é. E ela senta numa cadeira que tá faltando, que tá aqui. Aqui já tá resolvida a situação, o conflito de Deus. Não, não tá resolvido. Ela nem termina resolvido. Essa peça, ela também tem tristezas e alegrias, mas claro que... É uma comédia. É uma comédia, é uma brincadeira. Eu brinco porque é só no teatro que uma pessoa fala assim, eu sou o Deus e toda a plateia fala assim, legal. Porque se fosse filme, ia ter que falar, eu sou o Deus, porra, ia ter que ir com raiva, ia ter alguma coisa no filme também. Aqui no teatro, é um jogo de faz de conta. Mas também, por cara de Deus. Barba, sorriso. Eu deixei, assim, tô deixando, né? Tô deixando a barba porque eu acho que as pessoas gostam de imaginar Deus mais, assim, exato. Você não quer me dizer quem é Deus? Não gosto. Por quê? Porque você não vai acreditar. Tente. Eu sou o Deus. Trabalhar com a Irene como uma grande atriz, uma atriz que já contracenou com muita gente. Cara, você é um apaixonado por televisão, por teatro, por cinema, por interpretação, por fantasias, né? Eu sou muito agradecido, e falo isso pra ela, eu sou muito agradecido às pessoas que fizeram com que eu fizesse aquilo que eu faço. Quer dizer, eu escolhi fazer, eu ser ator em grande parte, porque é a questão da expressão que a gente falou no começo da entrevista, mas também porque esses caras me fascinaram. Então, foi um barato trabalhar com o Paulo Trampo, porque ele era meu ídolo. Foi um barato trabalhar com o Tony, foi um barato trabalhar com o Juca de Oliveira, olhando uma série, e é um barato trabalhar com ela. Porque eu sou muito agradecido, assim, realmente a essas pessoas, porque eles me formaram, assim, foram, são meus ídolos. Eu tenho muito respeito, eu sei da história, sei das peças que fizeram. Eu escrevi isso no programa dessa peça, mas a Irene fez uma peça aqui com o Juca de Oliveira de Braços Abertos, que é uma das maiores peças que a gente já teve na dramaturgia da Maria Adelaide Amaral, e além das novelas, dos filmes que todo mundo sabe. Então, é demais, é muito legal. Televisão, por enquanto, é a série, a segunda dama. Por enquanto é a segunda dama, tem convites pra trabalhos aí mais pra frente. Preciso escolher. Você agora é um ator de escolhas, não de contratos longos, e você se permite escolher? Sim, depois do Senhor do Destino, eu assinei contrato na Globo, antes do Senhor do Destino, depois de mulheres apaixonadas. E fiquei com um contrato de quatro anos, não me falo a memória. Antes de Queridos Amigos, eu decidi fazer por obra. Por coincidência, eu disse, acabou o meu contrato, decidi fazer por obra, pra poder escolher, pra poder fazer mais teatro, pra poder também não ter um compromisso sempre de estar lá, na medida que eu moro em São Paulo. E Queridos Amigos, rolou em seguida. E desde ali, eu tenho feito um trabalho por ano também. Como eu fazia antes com o contrato? Com o contrato do contrato. Então, acho que talvez a única diferença seja que eu me sinto melhor ou mais tranquilo quando eu digo não. Voltamos a esse mesmo ponto, quando eu digo não, porque não posso, porque tem um outro trabalho, uma outra prioridade no momento. E, ah, tá sendo ótimo assim. O que é que você vai fazer? Você falou do situar em alguns momentos da sua carreira, falou de mulheres apaixonadas, ainda lembro muito lá do cara da raquete, ainda fica marcado, tem como se livrar disso? Ou é melhor ficar mesmo? Não, mas eu acho legal, eu não acho problema não. Eu acho que é um cenário de reconhecimento, de carinho. As pessoas gostaram muito do trabalho quando ele foi ao ar. Depois ele foi para o Vale a Pena Ver de Novo à Tarde. E você que sabe dos números também, melhor que eu, ele deu mais audiência do que estava pelo menos em algumas novelas da noite. Quer dizer, era uma novela muito boa, eu tive essa sorte. E é um personagem incrível. Então, ah, eu acho tudo... E eu queria fazer bem, cara. Eu esperei tanto essa oportunidade. Então, eu queria fazer bem, agarrei aquela história melhor que eu podia. Depois que eu saíro do destino, que foi uma audiência incrível, acho que é a maior audiência dos últimos 20 anos. Foi, foi alto. Então, mendei uma coisa na outra e foi excelente. Mas todo mundo lembra, assim como todo mundo brinca do Tom Hanks. Todo mundo não, cada vez menos. As pessoas lembravam mais porque era a grande referência. Ao longo desse tempo, já vão aí 10 anos... Você separou a... Ah, as pessoas vão vendo outras coisas, né? Hoje em dia, já tem uma pessoa que vem falar, queridos amigos, é um trabalho que todo mundo... Aí o cara ou outro fala de atacar, entendeu? Aí cada um já vai escolhendo outros trabalhos para fazer a referência. Ali foi quando eu cheguei, né? Então, era de certa maneira sempre, aquele cara da raquete agora está fazendo isso. Agora não, as pessoas já sabem o meu nome, ainda bem. Não, e vê que você tem a possibilidade de fazer outra coisa. Também você apresenta programa no rádio, apresenta programa na televisão. É o substituto... Eu não vou falar que é o substituto oficial, mas está ali. A Fátima sai, é você que vai e se deu bem ali. Obrigado, obrigado. Quem diria, né, cara, eu fazer isso? Nunca imaginei na vida. Nunca imaginei na vida. E naturalmente seria uma mulher para substituir, né? E era um homem, eu acho que ficou bacana. Aí o lado crítico que fala... Do crítico, não do repórter. Ficou bacana. Teatro, enfim. Aí vai tirando mesmo, vai mostrando muito mais para o seu público. Vai mostrando muito. A Irene fala isso, né? Que na parte da escolha dela, para quem fizesse o Deus, a proposta era uma ator a princípio sem rótulos. E eu fico feliz que ela tenha achado isso de mim. Eu acho que também... Eu falo pouco da minha vida pessoal para também não ter rótulos. Acho que quanto menos as pessoas sabem sobre você, ou quanto menos elas te catalogam, te rotulam numa coisa só, mais livre você está para ser qualquer um. Até Deus. Até Deus. Eu vou aproveitar então que eu estou cara a cara com Deus. Que conselhos são me dados para eu poder encerrar essa entrevista. Sabe o que eu acho? Que sempre a gente sabe o que a gente tem que fazer. Aí você está falando como Deus ou como Deus? Então faça. Bom, você estava no dia que eu ganhei o troféu de imprensa. Estava, estava. Você estava lá com o Silvio, o dia que eu conheci o Silvio. Aliás, eu vou contar uma história. Ele é cara de pau. Poucos entram no camarim do Silvio Santos. Ele entrou no camarim do Silvio Santos e ainda conseguiu gravar uma entrevista. Que você saiu lá com uma entrevista. E ele fez a chamada para mim na CBN, que a história é ótima. Quando eu gravei lá, eu falei assim, Silvio, vamos gravar a chamada para o programa. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, vamos gravar. Vamos gravar. Aí ele gravou. É o programa do Estúdio, está fazendo. Falei, pô, senhor, mas a gente tem um problema. Como é que as pessoas vão saber que você é você? Falei, tá bom, vamos de novo. Alô, aqui é Silvio Santos. Eu sou eu mesmo e estou falando agora. Ele é demais. Sou muito agradecido a ele. Foi um barato. Ele é mais malandro que eu. Ele entrou em cena ali. Como é que fala isso aqui? Como é que fala? É, demais. Aquele ali é o mestre da comunicação. Obrigado. Obrigado a você. Cumprimentei Deus aqui. Estou bem aqui. A peça fica até quando? A peça fica aqui, acho que até julho. Tomara que renove. Depois deve ir para o Rio de Janeiro. Digo isso porque ainda bem, está lotado. Tem muita gente. Estamos aqui no FAP de sexta a domingo. Esperando você que está em casa. E parabéns. Acho que você faz isso também. Isso que você faz, você faz muito bem. E é muito legal ter uma crítica ao nosso trabalho, que seja carinhosa e compreensiva. Mesmo quando não goste, que seja construtiva sempre. Eu acho que é o que você faz. Obrigado. Obrigado pela sua entrevista. Valeu. Você não acredita em Deus. Eu sinto muito com você. Então com quem você conversa todas as noites antes de dormir há mais de 40 anos? Como assim? Sim. Peraí. Há uma noite que você não vai dormir sem antes conversar comigo. Ou melhor, me xingar, me insultar. Ontem, por exemplo, era o quê? Ah, chuva. Aliás, como você enche o saco por causa da chuva. Dan, muito sucesso a você, querido. Boa sorte nos próximos projetos. Eu quero lembrar que o espetáculo Meu Deus está em cartaz no Teatro FAP. É um teatro maravilhoso. Fica ali na rua Alagoas, 903, em Genópolis. Ali onde tem a faculdade. Ali mesmo. Alagoas, 903, em Genópolis. Sextas-feiras, às 21h30. Sábados, às 19h e 21h30. Duas sessões no sábado. E domingos, às 18h. Imperdível. Um beijo, Dan. Ô, Mano, você sabe que eu fui assistir a peça e há muito tempo eu não dava tanta risada. Ai, que legal. Um texto muito bom e uma química entre ele e a Irene espetacular. Eu preciso ver que está todo mundo falando tanto, tanto dessa história, desse texto, que diz que é maravilhoso, hilariante. E que, imagina, a Irene diz que está dando um show de bola. Um show, um show. E é bacana que você sai dali e você fala assim, espera aí, mas essa terapia era com Deus ou era comigo? São os mesmos problemas. É, só muda de endereço, né? Se você quiser, eu vou de novo com você. Vale a pena assistir. Vamos, vamos. Vale a pena assistir. Vale a pena assistir. Então, vamos sim. Vamos com as duas bonitinhas e está resolvido. Vamos com as duas bonitinhas. Fechado. Deixa a Maria Fernanda lá em casa com os bichinhos e está resolvido. Vamos com as duas bonitinhas.